Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com assombro o exemplar O que os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi Antes que eu visse você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza E que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que já fica E agora brilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e vi dois sós Porque os astrônomos diriam se tratar De um outro cometa Não digo que não me surpreendi 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 Eu fui lá fora e vi dois sós Que eu fui lá fora e vi dois sós Não digo que não me surpreendi E a vida que ardia sem explicação ropelendo Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Não digo que não me surpreendi Amém